Bora tocar ali no meio pro Roger Guedes, vai ganhar do zagueiro, o zagueiro tenta se recuperar, ele bate! Gol! Guedes, ele já tinha feito aquela boa jogada pelo lado, destaque pro Fernando Pras, saiu do Marco Júnior, mas no primeiro tempo já tinha pegado uma bola do Henrique Dourado, enfim, o Palmeiras...